Olá hoje vamos fazer uma luva com um dedo apenas mas sem dedo metade dela coloquei 61 pontos selecionei um por um porém nas duas laterais eu deixei duas agulhas esse detalhe melhora o acabamento lateral na costura em laço para fazer a barra de baixo aqui poderia ser iniciado também na frontura mas muitas inscritas dizem que não tem frontura e às vezes deixam de fazer um trabalho bonito fácil que vende bem por não ter a frontura então uma forma de fazê-lo é sem a frontura fazer apenas com barra coloco uma regulagem aqui uma lã grossa então a lã também interfere a regulagem você precisa conhecer o tipo de lã e fazer uma amostra antes para determinar a regulagem vou para sete para o acabamento de baixo ficar mais apertadinho como se fosse um punho e aí e aí eu vou fazer a primeira carreira ou a quantia de carreiras que você queira fechar o punho sempre a laçada que formou na primeira carreira eu coloco na agulha vaga porém aqui no começo eu preciso colocar uma bem na agulha da extremidade e depois as agulhas vagas bom a aumento a regulagem esse eu vou fazer um ponto rendado eu vou fazer um ponto rendado como ela está saltando alguns pontos coloque o pente para algumas máquinas e isso é de máquina para máquina sim para algumas máquinas dá para trabalhar tranquilamente sem pente outras já precisam pente, peso e cuidado então vai de máquina para máquina só que eu preciso acertar esse pente perfeito não pode ficar pendendo para não engatar no carro quando ele passa só que eu preciso acertar esse pente eu vou fazer um ponto rendado eu vou fazer um ponto rendado eu vou fazer um ponto rendado e aqui segue fazendo o rendado até a altura que você queira normalmente esse tipo de luva eu faço ela que chegue do punho ou da altura que você queira aqui em cima porque a luva também pode ser bem mais comprida mas que chegue até o início da unha do dedo menor o trabalho vai ser terminado nessa altura aqui a costura fica no lado do dedão nós vamos precisar fazer o dedo maior então eu vou chegar com o rendado até essa altura e remalhar em cima quando eu não tenho a parte da frontura como aqui é o caso eu costumo colocar um crochê fazer um ponto baixíssimo em crochê para o acabamento porque o remalhado às vezes não fica perfeito ok? então eu vou tecer até a altura que eu preciso o punho fica mais apertado esse vai ser nessa altura do punho mesmo mas existem possibilidades de fazê-lo maior costurei a lateral a barrinha dupla e a lateral até o início do dedão o início começa aqui embaixo eu preciso que ele esteja costurado para eu conseguir fazer aqui na máquina agora coloco um ponto para trabalho do lado direito e um ponto do lado esquerdo acho esse ponto na lateral nessas laçadas que se formam malha lisa não tem como fazer aqui rendado porque são poucos pontos acho mais uma laçada um de um lado e outro do outro e outro do outro e outro do outro e outro do outro Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui eu achei 18 pontos. Não cheguei até o final dessas carreiras aqui, elas vão ser costuradas depois. Sigo o dedo em malha lisa, um pouquinho mais, somente ele tecendo duas... Seis carreiras. E agora, arremato também com remalhado. Só que eu venho da direita pra esquerda com regulagem alta pra remalhar sem fio. No dedão também um acabamento em crochê fica muito bonito. Nesse caso do fazer o crochê, já deixa sobra de fio aqui no final pra não precisar fazer emenda. E aí 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 O dedo precisa ser costurado. E esse restinho que sobrou aqui, esse restante de corpo de luva também precisa ser costurado. Então, eu já venho com a mesma... O mesmo fio e já fecho aqui. 18 pontos é uma quantia média. Existem mãos de todos os tamanhos. E aqui a nossa luva. Meio dedo e aqui todos os meio dedos. Esse é um tamanho médio. Pode ser menos pontos, mais carreiras, dá pra criar à vontade. A quantia de pontos também no dedo pode variar. Dependendo do tipo de lã, dependendo da regulagem que você faz, sempre em malha lisa. Não tem como fazer o dedo trabalhado. Mesmo que aqui o corpo seja trabalhado, o dedo vai ser liso. Esse ponto que foi usado, eu deixo a cartela parada pra quem queira copiar. Sempre me pergunto da cartela, então, aqui fica ela parada. É uma cartela pra rendado. Rendado feito na máquina Eugene. Nossa peça pra hoje, uma luva com um dedo só. Bom trabalho!